Bia Souza consegue, pelo judô, a primeira medalha de ouro do Brasil nestas Olimpíadas de Paris. Mais do que a conquista, uma conquista que tem vários sabores especiais, ela ganhou da francesa a presença do presidente do país, Emmanuel Macron, no ginásio, e não teve a menor dúvida de mostrar a sua superioridade. É por isso que ela mais do que nos representa. Com sua origem humilde, através do esporte, ela conseguiu a supremacia da vitória e consagra em Paris toda a sua categoria, mostrando que a vida é exatamente isso. Luta, muita luta para que possamos atingir os nossos objetivos. E ela é uma menina super humilde, através da TV Globo conversar com sua mãe e com seu pai, ela fez questão de homenagear a sua avó, porque ela estava retribuindo, possivelmente, todo o carinho e apoio que ganhou durante todo esse período. É emocionante, não só a conquista do ouro, mas o fato em si. A Bia nos representa. A Bia é como todos nós brasileiros. Parabéns, Bia. Bam, bam, bam.